Eu me chamo Emílio Quista, tenho 50 anos e moro em Afonso Cláudio. A gente guarda bem cedinho, mais cedo, lá para as 5 e meia, 6 horas. 6 e meia a gente tem pra roça já, né? A gente trabalha até as 5 e meia, 5 horas. A gente trabalha dia pra dia no solo, com bermuda e bonezinho na cabeça. Sem protetor, sem nada. Apareceu um monte de maca, apareceu um caroço, depois começa a sangrar, sangrar, machucava e sangrava. Eu tinha no pescoço também, até agora tem de novo. Enquanto machuca e sangra muito, né? Tinha um maca aqui que eu já fiz a cirurgia, né? E apareceu de novo agora. Esse primeiro maca aqui apareceu, foi uns 5 anos atrás, começou, né? E agora tá aparecendo de novo. A gente fica escutando essas conversas aí na televisão, que a gente tem que proteger, né? E doença é brava, que não é fácil. Minha mãe já teve, eu tenho dúvidas, mas tem também. A gente marcar a consulta em Vitória também não é fácil, né? É difícil, mas tem que se cuidar, né? O Instituto Nacional do Câncer estima que somente este ano, 600 mil novos casos da doença sejam registrados no Brasil. A maioria, câncer de pele, algo em torno de 30% do total. No Espírito Santo, serão quase 4 mil novos casos da doença. Mas um projeto, único no Brasil, vem dando mais qualidade de vida a agricultores da Zona Rural Capixaba. Serra Pelada, distrito de Afonso Cláudio, região serrana do Espírito Santo. Local escolhido por professores e universitários para o mutirão do bem. Meu nome é Luiz Fernando Soares de Barros, médico, 72 anos, professor. Meu nome é Priscila Cabral, tenho 24 anos e sou aluno do 12º período da UFES. Meu nome é Jaime Mendonça, eu estou no 12º período e tenho 23 anos. Meu nome é Patrícia Henrique Lira Frasson, eu sou médica, cirurgiã plástica e professora universitária do curso de medicina. Todos unidos por um bem comum. E olha só quanta gente veio buscar ajuda hoje. Quase 400 agricultores descendentes de pomeranos, imigrantes que chegaram ao Espírito Santo entre 1872 e 1873. Vieram da Pomerânia, na região do Mar Báltico, entre a Alemanha e a Polônia. Um povo de pele bem clara e, por isso, mais suscetível ao câncer de pele num país tropical. No caso do cidadão aqui no Brasil, que já é mais moreno, ele tem a melanina que protege já estruturalmente. E esses pacientes não. Então, eles não têm. É uma incidência direta do raio tervioleta na célula. E isso vai, com o tempo, provocando uma desestruturação e um crescimento desordenado dessas lesões. O programa de assistência dermatológica a pacientes pomeranos, oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo, existe há 30 anos. Nós fazíamos ambulatório na faculdade, eu falo nós da cirurgia plástica, e um outro colega também de dermatologia, Dr. Clay, que aparecia nessa época, houve uma incidência muito grande de câncer de pele. Aí nós fomos convidados, o Clay primeiro, para fazer uma reconhecida da região. E ele fez uma viagem e, dois meses depois, me chamou, porque a solução de câncer de pele é a cirúrgica. Então, eu também entrei no projeto e continuamos nessa luta. O projeto cresceu muito, porque nós, no início, nós vínhamos de uma Kombi. Ou seja, eram, no máximo, 10 pessoas. Mas, hoje, nós estamos envolvidos, se duvidar, mais de 100 pessoas. Hoje, tem 40 e poucos alunos. Já vem um ônibus da UFSS, vem carros. Hoje, tem uma assistência das próprias na comunidade. Hoje, já existe faculdade, enfermagem. É muita gente envolvida. Hoje, já são... a estrutura é composta pela Universidade, pela comunidade pomerana, pelas prefeituras, onde nós visitamos, e o governo do Estado. A gente conhece o projeto lá na Universidade. Então, a partir do sexto período, na minha época, que a gente cursava parte de dermatologia, a gente podia começar a frequentar o PAD. O mutirão proporciona o contato íntimo com a população, que, às vezes, não tem acesso ao hospital onde a gente tem as nossas aulas, entendeu? Porque a gente vem até eles. É um projeto de extensão. Então, a gente aprende a conhecer e vivenciar diferentes realidades com as quais a gente não tinha contato lá na faculdade, entendeu? Porque lá, você vê um recorte. Aqui, você está inserido no meio em que eles vivem. A Associação Diacônica Luterana abriu as portas para receber a comunidade. A sala de música se transformou em centro cirúrgico. A cabela, consultório. Desde o início, o programa já salvou a vida de mais de 100 mil agricultores capixabas. É um paciente antigo que tem muita propensão, que trabalhou a vida inteira lá na lavoura, tomou só a vida inteira, e já é cliente antigo. Diversas vezes, ele já foi atendido para a gente. Você pode ver por aqui, ó. Cicatriz anterior, já foi tirado já a lesão aqui. Olha aqui, ó. Cicatriz, já foi tirado a lesão. Tem várias. Aqui já foi feito enxerto. Essa pele aqui é enxerto de pele, tirado de outra região para cobrir, que não dava para fechar na época. Ele tem marcas aqui. Ele tem várias. Aqui já foi cortado. Aqui já foi. Você vê como é. Vira um pouquinho para cá. Vira um pouquinho para cá. Você vê aqui, ó. Olha. Como é que ele tem uma propensão. Olha aqui no pescoço. As costas dele. Então, é um paciente que vem se beneficiando já de um tratamento há vários anos. E ele agora chegou mais, ó. Não para. Tem mais. Tomou só a vida inteira. E agora ele vai fazer. Aqui na orelha já foi feito. Ele tem uma lesãozinha aqui atrás da orelha. Então, é um paciente que tem que ter um atendimento continuado para poder ele ficar em condições de viabilizar a vida dele. Se não fosse aqui, ele não sei o que seria de nós. Ele tem que ir sempre se cuidando, porque se ele não se cuidar quando é pequenininho, quando é grande, não tem jeito mais. Toda vez que eu venho aqui, já vim quatro vezes aqui, eu fui sempre bem entendida. Eu vim para fazer isso, tratamento, né? Para esse negócio de pele. Tratamento de pele, né? Por causa das manchas que me está dando. E por que que deu essas manchas? Isso é do solo, eles falam. Dizem que vem do solo. De quando a gente era nova, né? Se não se cuidou do solo. E agora de velho está apresentando. Quando começou a aparecer, a senhora ficou com medo? Eu fiquei preocupada, né? Porque saí muito demais, né? Porque eu já fui várias vezes que eles me queimaram isso. Toda vez que eu venho aqui, eles queimam. A manchinha é o primeiro aviso que a natureza dá. A manchinha, eu estou avisando. A minha pele não está se recuperando mais como deveria. Está deixando mancha. Então, é a primeira alteração. E outra coisa é o melanoma, né? O melanoma é uma mancha irregular, com várias cores, que surge de repente, ou uma pinta que se modifica. Então, a gente tem que ter cuidado. Não adianta. A pele é o maior órgão do corpo humano. Então, você tem que olhar. O câncer de pele aparece por, basicamente, duas razões. Um componente hereditário e um componente de exposição crônica ao sol. Que é a preocupação que se tem com os lavradores, com os pescadores, os trabalhadores ao ar livre. Essa exposição crônica ao sol é que vai, ao longo dos anos, deteriorando a pele e provocando, fazendo que surja as lesões de câncer de pele, que começam, geralmente, gradativamente. As pré-neoplásticas, que é o câncer incipiente, que vem seguido do carcinoma in situ e depois do espino celular, que pode ser em vazio. E outra coisa importante é a cor da pele. A melanina é uma proteção. Então, as pessoas de pele clara são as mais suscetíveis ao câncer de pele. E vão apresentar, em média, depois dos 40 anos. E você vê que tem a história que a avó teve, o pai teve. E hoje nós atendemos, acho que, duas pessoas com câncer com 35 anos, 37 anos. E com pré-neoplástica, com 33 anos. Ou seja, a exposição solar é importante, crônica é importante, e o componente familiar também. Então, em função disso, que a importância da saúde pública no tratamento do câncer de pele. Foi num mutirão como esse, anos atrás, que a dona Tereza descobriu um câncer de pele. Eu estou viva por conta disso. Admiro muito esse trabalho, porque são muitas vidas nas mãos deles. E que eles dão o diagnóstico e pode crer que, se falar que não é, não é. E se tiver que tirar, eles tiram, fazem um bom atendimento. Já teve casos de melanoma que levam à morte. Eu já conheço pessoas que já não estão mais aqui, por conta de melanoma. E eu, graças a Deus, estou aqui, saudável. E bola pra frente. Então, eu sempre procuro e sempre me cuidar. É uma sala de aula mesmo. E é muito importante pra gente estar aqui. E o que a gente ganha também é muito grande, né? Às vezes fala, ah, vocês vieram ajudar. Mas o nosso aprendizado, a nossa relação e o acolhimento que as pessoas geralmente têm são de fundamental importância pra gente. O aprendizado é muito grande, né? Tanto das lesões de pele, pra gente, na medicina, a prática é fundamental. Então, a relação com o paciente e também o diagnóstico das lesões, né? Pra gente conhecer melhor. Porque o que você olha nos livros, geralmente, é bem diferente da realidade, né? A gente aprende a compreender melhor os pacientes, porque tem muitos pacientes idosos, às vezes não falam português muito bem, na comunidade pomerana, né? Alguns não aprenderam português. E a gente aprende a lidar com as diferenças de cada um. Aprender a ter mais paciência, aprender a ter mais empatia pelo próximo, entendeu? E a valorizar a queixa simples que, pra eles, significa muito. Então, a gente aprende a ver o paciente como um todo e compreender a realidade dele. O aluno que tá começando, naturalmente, é a grande motivação, né? É a oportunidade que ele, primeiro, saber qual é a aptidão própria dele. A gente fornece isso daí. E depois, essa gratificação que ele tá aprendendo também. O tipo de medicina, um ponto social e mais humano da coisa. E que não é só angariar outro tipo de coisa. Eu acho que eles, quando vêm, ficam encantados com o projeto. Essa oportunidade de ter, porque a faculdade veio à sociedade. Então, isso houve uma integração maior, chamado projeto Estamuro. Permitiu que o paciente tenha uma sensibilidade maior de não ver só uma patologia. Ele vê um contexto maior que o que o paciente precisa ter, pra ele poder ter um resultado efetivo do tratamento dele. Todas as lesões dos pacientes são registradas num aplicativo, desenvolvido por alunos da própria universidade. O aplicativo foi desenvolvido por doutorandos de informática da UFIS, em conjunto com a equipe do PAD. Ele vai permitir o acompanhamento das lesões dos pacientes. Então, a gente bota o cartão do SUS, o local da lesão e tira a foto. E aí, no próximo PAD, a gente pode ter acesso a esse banco de imagens, pra comparar se a lesão tá crescendo, se tá tendo algum aspecto de malignidade, entendeu? E ver se é necessário tirar, qual o tratamento que é mais indicado pra aquela lesão. A professora Patrícia foi aluna do programa e hoje é uma das coordenadoras. Eu viajei nos três últimos anos do curso, fiz a residência. Quando eu terminei a segunda residência de cirurgia plástica, eu voltei. Aí eu voltei como staff. Tô como staff desde 2002. Tem pacientes que, até pela cultura local, eles não saem daqui pra ir pra Vitória. É dificílimo. Então, muitas vezes, é a oportunidade que eles têm pra se tratar. Se não tiver isso aqui, eles não vão à Vitória se tratar. O Luiz está se despedindo do programa. É a última viagem dele após 20 anos como voluntário. Uma experiência muito importante pra mim, tá? Agradeço também a oportunidade que os médicos me deram. A satisfação de estar aqui, né? Poder participar, cooperar. E o Luiz não é o único que se doa para que tudo dê certo. Todo mês acontece um PAD. A gente já começa articulando com o município a questão da logística, a lista de equipamentos, a lista de material, a lista de medicação, hospedagem, alimentação. Tudo isso a gente já tem que começar praticamente um mês antes. No dia, tem a turma da limpeza do espaço, da organização. E o trabalho só está começando quando termina o mutirão. Todos os procedimentos de hoje, por exemplo, são recolhidos as amostras. Essas amostras são encaminhadas para o CAM, Hospital das Clínicas. Então, daqui a um mês, mais ou menos, a gente recebe o resultado de cada biópsia. Isso é devolvido para o município e o município tem a responsabilidade de acompanhar, de dar assistência e de providenciar o retorno, a princípio, dos pacientes cujo resultado acusa um câncer mais agressivo, como melanoma, por exemplo, e carcinoma. Daqueles que são mais graves, o resultado e o acompanhamento é imediato. Os que são menos, eles não deixam de ter acompanhamento. E o município tem essa responsabilidade de fazer todo esse acompanhamento. O PAD do ano que vem já é feito todo um trabalho para esse paciente retornar ao próximo PAD para poder ser novamente acompanhado e verificar a situação atual dele. O seu Emílio, do início da reportagem, veio em busca de tratamento. Realizou duas cirurgias, saiu satisfeito e já espera o próximo mutirão. Eu acho isso muito bom, né? O pessoal aqui trabalhando, o pessoal vindo de fora, ajudando para nós ir lá marcar, fica difícil. Então, eles vêm para cá, né? Eu acho isso bom demais. Tomara que continue, né? Não acabe. Com certeza vou voltar, né? Final do ano que vem, começo do ano que vem de novo, né? Tem que vir fazer revisão, né? Eu acho que é tudo muito rico, você conhecendo as pessoas, né? Você aprender a lidar cada vez melhor com os pacientes, de diferentes culturas. Às vezes a gente pega e a gente fala uma língua diferente. E o conhecimento mesmo que a gente ganha, cada paciente é diferente, né? Cada experiência que a gente tem, cada viagem é diferente. Então, a gente aprende muito. Eu acho muito importante, né? Todas as pessoas terem essa vivência. Para mim, pessoalmente, é aprender a fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Que é o que a área da saúde faz. Quando a gente proporciona uma melhora, a gente está fazendo diferença na vida dessas pessoas e isso é o mais importante que eu vou levar, assim. É cansativo, muito, muito cansativo. Mas é extremamente gratificante ver a população ser atendida e ver os alunos tendo oportunidade também de estar atuando em longa. É um projeto abençoado. Então, isso é muito gratificante. Cada vez que você está fazendo um serviço desse, você recebe mais do que dá.